Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui tá, na delegacia pra abrir algumas carteiras roxas tá galera Primeiramente aí eu gostaria de agradecer a todos aí que sempre comentam tá Tá sempre deixando as suas avaliações aí no vídeo tá A gente conseguiu aí atingir a meta de mil inscritos tá A última vez que eu ouvi tava com mil e vinte inscritos Só tenho a agradecer aí, eu sempre vou mandar salve para vocês aí em todos os vídeos tá Só tenho a agradecer mesmo, a gente atingiu a meta aí Que era de mil inscritos até o fim do ano tá Agora a meta é cem mil inscritos tá galera Vamos ver se a gente consegue aí nesse ano de dois mil e vinte tá Então vamos, eu vou ensinar aqui um macete pra vocês tá Pra não pegar nem, pra não pegar modificações repetidas E você escolher aí as modificações que você quer tá usando tá galera Então vamos colocar aqui primeiramente as carteiras roxas tá Vou colocar cinco carteiras roxas aqui E a gente vai fazer o seguinte procedimento Vamos abrir essa primeira aqui ó Ó, vem um item que eu não quero tá Então eu vou, vou marcar aqui ó A um eu não quero Vamos na segunda Ó, a segunda já veio modificação da VSS tá Eu não tenho ela então eu, eu vou, não vou marcar tá Eu quero ela A terceira, ó, Winchester tá galera Pra você ver se vai vir repetida, você aperta em segura em cima dela tá Ó, mira oito vezes tá Eu não quero essa modificação tá Então eu vou marcar aqui ó Três também não quero A quatro, ó Veio essa pistolinha aqui É boa, mas Eu não quero modificação da Winchester Também não é repetida ó Coroinha tática tá Mas eu não quero modificação Então eu vou marcar aqui a quatro Eu também não quero A cinco Ó, vem um AVSS hein galera É, mira oito vezes tá Então essa é repetida tá galera Então o negócio é o seguinte A gente vai fazer o seguinte procedimento Eu marquei aqui as que eu quero e as que eu não quero tá É, eu vou fechar o jogo Ou pode, eu vou, pode deixar em minimizada Ele vai fechar de qualquer jeito tá Eu vou aqui, deixa eu ver onde tá Tá Life After É, em ajustes ou em configurações Depende do seu aparelho tá Vou, vou procurar aqui aplicativos no geral Aí vai carregar todos os aplicativos que eu tenho tá Eu vou procurar lá o Last Day Certo Aqui ó Armazenamento Apagar cachê E apagar dados tá galera Só que o negócio é o seguinte Antes de você fazer isso Eu vou abrir o jogo de novo tá Eu vou mostrar aí o procedimento que você tem que fazer Antes de fazer isso Tem que ver se você está com a sua conta conectada no jogo tá galera É, eu tentei colar pasta Só que não funcionou tá É, é bom também você salvar o seu jogo lá na, na pasta tá Caso acontecer qualquer erro ali você ter Tem o seu jogo salvo Tem vídeo no canal ali ensinando como fazer o backup do seu jogo tá galera Então antes de limpar dados assim Ou ir para lugares arriscados Sempre cola e pasta tá Pra você ter o seu jogo ali salvo tá galera Esse aqui é uma outra maneira aqui que eu tô trazendo pra vocês Porque é a forma que deu certo tá Colar pasta eu tentei aí pra fazer esse bug Não funcionou tá Vou esperar carregar aqui e já mostro pra vocês Vou clicar aqui em sim tá Beleza galera Aí você espera conectar a sua conta ó Minha já conectou tá É, e você tem que lembrar também o servidor que você entrou Eu como eu entrei no primeiro aqui eu vou clicar em jogar Vou restaurar aqui o jogo, o seu progresso no jogo tá Não clique em cancelar pelo amor de Deus Ó, 3708 tá Você vai colocar o código que eles pedem aqui ó 3708 E confirma tá galera Aí vai restaurar o seu jogo ali do seu último save game tá Então eu vou voltar agora com vocês lá dentro já da delegacia Voltamos aqui tá galera Vamos lá agora pra poder tá abrindo as carteiras aí não repetidas tá Deixa eu ver aqui A primeira eu não quero né Deixa eu ver então qual carteira que eu vou colocar aqui Eu vou colocar uma carteira azul mesmo Tá, a segunda eu vou querer então eu aplico a carteira roxa Terceira eu vou colocar uma carteira verde porque eu não quero A quarta eu também não quero, deixa eu colocar uma carteira marrom E por última eu quero então deixa eu colocar a carteira roxa tá Show de bola tá galera Show de bola tá galera Então vamos aqui na segunda Ó, pode ver Veio a modificação que eu queria tá Ó Veio a pistolinha ali E na última tá galera Ó, veio a VSS E veio aqui a coronha tática tá ó Show de bola tá galera Então é isso tá Vamos abrir essas outras aqui ó Também veio o prêmios bons É só essa modificação aqui Que tanto faz né Mas beleza Ó, veio uma repetida Dá pra eu fazer esse esquema também de novo Mas eu vou ficar com ela Vou trocar lá com o especialista Aqui também veio o prêmios simples né galera Mas o intuito aí É a gente tá Escolhendo aí as modificações tá Então agora eu vou clicar aqui e usar Essa outra aqui também A gente ganhou duas VSS tá galera Então show de bola Mano, e é boa aquela ali hein Pois eu vou É que eu não gosto de usar muito o Inchester tá Ó, então esses foram os prêmios que a gente conseguiu E este também aí é o esquema Pra você não tá pegando É, modificações repetidas tá galera Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais uma vez aí Agradecer todo mundo aí Que se inscreveu no canal tá É, se você tá chegando nesse vídeo aqui agora Se inscreva aí tá É, pra gente atingir a nossa meta aí De 100 mil inscritos Para o ano de 2020 Tá galera Haha Tamo junto mano Eu espero você no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau